Nós estamos no bairro Antônio Bezerra, em Fortaleza, exatamente na Praça Joaquim Nogueira. Antes de tudo, eu vou pedir que o nosso cinegrafista Clécio Rodrigues, ele possa desligar as luzes da câmera para que você consiga ver e ter uma noção da real escuridão que os moradores acabam enfrentando. Por conta disso, que acabou contribuindo também na prática deste crime, é claro, na fuga dos criminosos em mais um crime de homicídio registrado aqui na capital cearense. Nós estamos na rua Tomás Rodrigues, aqui no bairro Antônio Bezerra, como eu havia dito, onde policiais militares, a perícia, inclusive já a polícia civil é aguardada aqui neste local, pois será mais um caso investigado por policiais civis e o departamento de homicídios e proteção à pessoa. Olha, um detalhe importante, repassado, as informações repassadas por testemunhas aos policiais militares que foram acionados para este endereço, é que a vítima seria professor, instrutor de uma academia localizada na mesma rua onde o crime aconteceu. Um detalhe importante é que este homem, de apenas 28 anos de idade, ele seria professor, instrutor desta academia e ele tinha o hábito diariamente, após o retorno das atividades dele, ele conseguir chegar aqui, onde existem estes instrumentos aqui em praça pública, onde ele começava a realizar todo um aquecimento e logo em seguida ele só atravessava a rua onde nós estamos, aqui no bairro Antônio Bezerra, e logo em seguida já ia trabalhar numa academia, em uma academia localizada a poucos metros, onde ele acabou sendo vítima deste crime de homicídio. De acordo com testemunhas, algumas pessoas até da família já se encontram aqui no local, mas preferiram não conversar com a gente, muito abalados com a situação, mas conforme testemunhas e amigos, o homem que foi executado, este professor, instrutor de academia, ele seria uma pessoa muito tranquila, muito querido e não, de acordo com as pessoas, não tinha nenhum tipo de ameaças. Pelo menos dois homens foram vistos em duas motos no momento em que o professor de academia, o instrutor de academia, ele foi abordado. A moto da vítima, nós conseguimos ver nas imagens do Clécio Rodrigues, ele estava, inclusive, com a moto estacionada bem próximo a estes equipamentos de ginásticas, quando infelizmente ele estava tentando se exercitar, realizar todo um aquecimento, antes de seguir para o trabalho dele, quando foi abordado por pelo menos dois homens em duas motos que foram vistos por testemunhas. A perícia realiza todo o trabalho, conforme a polícia, a vítima foi identificada aqui como Daniel, de Freitas, nascimento, de apenas 28 anos de idade, não há informações, como eu havia dito, conforme os policiais do 18º, em relação à ficha criminal, testemunhas relataram que ele seria um cidadão, uma pessoa tranquila, então tudo isso acaba chamando a atenção por parte da polícia, mas um caso que será investigado pela DHPP, para os policiais civis do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa.